e aí e aí e aí o tempo que tá aí agora como é que ficou bonito salzão como é na alta o canal o clube de chute de chanel o e suporte o crém não estão ajudando a ucrânia o cara tá sentado no bar ali tem essa sanzinha com trenzinho que leva aí no meio desse mata aí tudo legalzinho para caramba cheio de turista e tudo vai dando ali quatro horas da tarde velho os cara tá fechando tocou todos os turistas de dentro lá do do barzinho da salinha da do souvenir e tudo botou todo mundo para fora tá fechando e aquela galera sentada lá esperando né tipo o outro giro do trem para subir né e eu fiquei pensando caraca velho o povo é doido demais né doido não ponta nem aí né ou ganha muito dinheiro ou sei lá tipo não tem aquele tratamento de ir com cliente igual a gente tem né que eu tenho que tirar o óculos aqui agora que que essa sombra aqui agora com o óculos e a de fazer a miseira não vejo direito e aí 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 E aqui lá pra baixo tem uns 4 ou 5 desse semáforo aí, que estão fazendo obra. Olha o Cooper Zin Sport, né? 2002. Vamos ver se o cara vai cumprimentar a nós aí na moto aí, quer ver? Vai dar quebra no capaceio dela. É moleque. Pan Welch Olau Coch. Zelfsh. Ima. Isso aqui quer dizer não? Melhor, tá escrito embaixo. Eu com a birosquinha num lugar desse aqui cheio de turista, bicho. No verão ainda, que é o período que os caras vêm, os turistas vêm tudo. Querendo é que tá chupando os ovos dos turistas aí, mas vou manter a galera. Ó, vem comer aqui, hein? Não, o cara vai lá, ó, eu tô fechando aí, 4 horas tão fechando. Sai de dentro aí que nós tão fechando. E o sério mesmo, o cara tá fazendo isso? Bangor. Vamos pegar direto aqui, que eu não quero pegar pra Bangor, não. Fazer outra estrada, essa estrada aqui eu já fiz ela, tá cheio de obra aí, pra essa não. Vamos pro lado de cá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 1,81 é a gasolina, subiu pra caramba, hein? 1,91 diesel, 1,81 é a gasolina. Paguei 1,57 lá em cima. Lá no meio dos morros, lá em cima tá mais barato que aqui embaixo. Dá pra entender? Não dá. Não dá. Lá no meio dos morros, lá no meio dos morros. Lá no meio dos morros, lá no meio dos morros, lá no meio dos morros. Lá no meio dos morros. Trimzinho aqui, né? Aí você olha, tem um monte de restaurante Nessas quebradinhas Os caras estão chorando por causa de cliente Igual lá perto do apartamento onde eu tô lá Não tem ninguém, velho Os trens tudo abertos lá, não vai ninguém lá no negócio Aí uma porra de um tren desse aqui Lotado de gente ali E o cara desfazendo Da clientela É o fim de cara E o cara desfazendo Complicado 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 Vamos soltar a cidade? Bora O mar está ali na frente Complicado 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 Bangor Agirado No problema, não agirado Essa parte de baixo aqui é sem graça Chegar lá, a gente coloca A moto dentro da van de novo A truinha aqui atrás Não quer dirigir a van até lá no outro lugar A gente vai não Tem que botar ela dentro da van de novo De novo Pra gente tocar lá até No outro lugar que a gente vai ficar E de lá Tem que tirar ela pra fora de novo Pra gente rodar lá na regiãozinha lá, né Agora a gente sai do parque Amanhã, amanhã né Amanhã a gente sai do parque aqui da Snowdonia E vai no outro parque que é Que eu já não lembro não mais Vai no outro lugar E vai no outro lugar Ai, eu falo pro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.